Olá, esse é o resumo semanal de Fátima Gui. Se você gosta de assistir Fátima Gui, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Querim vai até a casa do Farente e o Mustafá está escondido lá. Assim que o Mustafá vê o Querim, Mustafá se esconde atrás da casa e atira no Querim. Querim consegue ligar para Fátima Gui e dizer que foi avaliado. Fátima Gui se desespera e avisa o Kadir e a Merim. Kadir chama a ambulância e avisa a polícia. Enquanto a polícia prende o marido da irmã da OSG. E o Mustafá consegue fugir sem a polícia o ver. Querim é levado para o hospital e está em estado grave. Fátima Gui e Merim ficam desesperadas. Terça-feira Querim sai da sala de cirurgia e o médico diz que a cirurgia foi um sucesso, que o Querim vai se recuperar. E o Kadir dá um anel de noivado para Merim. Merim fica feliz. Merim e Fátima Gui e o Kadir estão aliviados com a recuperação do Querim. E o Mustafá é preso novamente assim que ele vai no hospital visitar a mãe dele. Enquanto Farente chega para ver o Querim. Farente está muito preocupado com o Querim. Quarta-feira, a Su é chamada para testemunhar sobre o ataque que o Querim sofreu. Enquanto a Merim e o Kadir estão conversando, o Rechate está refletindo sobre o seu futuro porque perdeu todas as ações e empresa. Está falido, enquanto o Selim avisa a Melton sobre o verdadeiro Mustafá. E o Farente repreende a Su e diz que a Su está sempre protegendo o Mustafá. Quinta-feira, a mãe do Mustafá está quase morrendo. Liga para Fátima Gui e pede perdão. Enquanto o Querim desmaia e é levado imediatamente para a sala de cirurgia. E entra em coma. Querim não está nada bem. E a mãe do Mustafá morre nos braços da Su. Fátima Gui confessa para o Farente como o relacionamento dela e do Querim começou. Fátima Gui está com muito medo e chora. Medo de perder o Querim. Sexta-feira, Querim está na UTI. Kadir, Merim, Fátima Gui e Farente todos estão preocupados. Enquanto o Farente está à procura do amigo do Mustafá, O Mustafá entra na UTI onde o Querim está para terminar o que começou. O Mustafá vai para matar o Querim. Bem na hora, Farente chega e salva a vida do Querim. Farente pega o Mustafá. O Mustafá começa a gritar dizendo que não conseguiu se despedir da sua mãe que morreu por culpa do Querim. Porque a polícia prendeu ele, que ele está sendo acusado de atirar no Querim, mas ele não atirou no Querim. A culpa é toda do Querim. E esse foi o resumo semanal, gente. O que vocês estão achando, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL